É forró perfeito! Estou cansada de Orkut e de MSN Eu gosto do rela-rela Se não vai tá neguinho cancela Sentir o calor humano É a minha atração Fazer amor no escurinho Vem frente à televisão Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na-na-na-na-na-na-na Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na-na-na-na-na-na-na Se eu estou ficando solta De tanto beijar na boca Isso é problema meu Vale mal cabeça ou cara Homem bonito é safado E é muito descarado Desse tipo que eu gosto Vai cheirar chifre queimado Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na-na-na-na-na-na-na Deixa eu tocar Deixa eu te amar Deixa eu falar Na-na-na-na-na-na-na Estou cansada de Orkut e de MSM Eu gosto do rela-rela, se não aguentar neguinho cancela Sentir o calor humano, é a minha atração Fazer amor no escurinho, em frente à televisão Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na 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 Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na 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 Edna Silveira João Silveira É forró perfeita, ele chora É forró perfeita, ele chora